Na minha infância eu nunca tive uma festa de aniversário, eu fui tão pobre na minha infância eu não tive nunca um bolinho, nunca alguém cantou um parabéns pra mim somente foi já de casado, adulto, é que eu pude realizar mas não fica revolta nenhuma, não fica complexo nenhum a gente tem que entender quais são as possibilidades dos nossos pais, qual é a realidade da nossa família e eu agradeço de poder estar aqui com vocês e se Deus for generoso comigo e conceder mais alguns anos aí, pode ser uns 40 ou 50 anos a mais tá tudo bem, a gente vai ficar feliz todos os nossos eventos nós convidamos um atleta para fazer o juramento do atleta Deus nos dá missão, os professores de karatê que trabalham com todo tipo de pessoas pessoas com alguma dificuldade, pessoas saudáveis às vezes pessoas com dificuldade de entender a família, de entender as coisas hoje nós convidamos para fazer o julgamento do atleta o nosso atleta do projeto Lutar e Ganci Sérgio Caloni Sérgio Caloni Deus nos expande competindo com a Deutade competindo com a Deutade respeitando as égadas do karatê respeitando as égadas do karatê contratos dos seus adversários do seus adversários o público em geral o público em geral valor e2015 deprimindo do garatinho na jornal eu juro vamos Os! Aailed ko? A belum 1? Se ele dan em innate, ele é um dos condições. A cada golpe que ele apreende e que ele consende, ele chega até chorar de emoção. Ele sabe o valor que tendo, ele vai ter, e o valor que tem um professor que ensina alguma coisa boa para ele uma sorira. Parabéns, viuau. Parabéns Joe. A помida. Parabéns Jeez. Obrigado.